Um homem investigado por integrar uma organização criminosa envolvida em vários homicídios e tráfico de drogas foi preso na Zona Norte de Manaus. Ele também é suspeito de adulterar placas de veículos roubados que eram usados no transporte de drogas para o interior. Laerte Maciel Lopes Jr., de 33 anos, conhecido como Catatau, foi preso em flagrante na Avenida Noel Núteos, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Em posse de uma pistola 380 e 25 munições, segundo a polícia, ele comandava o tráfico de drogas nos bairros Novo Israel e Flores. E é suspeito de clonar e adulterar veículos que eram usados no transporte de entorpecentes para os municípios no interior do estado. Por muito tempo ele foi responsável pelo abastecimento na região do Novo Israel. Por muito tempo ele abastecia lá. Tínhamos a informação que agora ele estaria preparando veículos para encaminhar para o interior do estado e que estaria também municiando e abastecendo de entorpecentes na região de Flores. Por conta disso, a participação aí é efetiva dos policiais do 12º DIP também na deflagração dessa prisão. Ainda de acordo com o delegado, além do tráfico de drogas, Laerte já responde por vários homicídios e roubo majorado. Ele estava em liberdade provisória sendo monitorado por tonozeleira eletrônica. Em relação aos homicídios que encontram-se já com o processo em curso, ele admite, ele confessa a prática desses delitos. Existem outros delitos de homicídio que estão sendo investigados pela DHS, cuja autoria se imputa a ele, porém esses outros homicídios ele nega a participação. E além disso, ele responde também por roubo qualificado e tráfico de drogas. A polícia agora pretende identificar e prender os demais envolvidos nessa organização criminosa. Laerte foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e de uso restrito. Pelo menos 200 veículos foram retirados das ruas só este ano. A maioria é carros antigos, abandonados por motoristas que não têm condições de arcar com custos de manutenção e com impostos. Essa técnica de enfermagem mora no São José, na Zona Leste de Manaus. Perto da casa dela, a quantidade de carros que foram abandonados é grande. E para ela, isso prejudica tanto o tráfego de veículos quanto a saúde. A rua fica feia, né? Não fica bonita, aí fica juntando mosquito, rato. Veículos abandonados são vistos por toda a cidade, quase em toda parte. A maioria, carros antigos. Só este ano, Manaus Transit tirou das ruas pelo menos 200 veículos abandonados. Tudo foi através de denúncia. Mas caso, na fiscalização, haja emplacamento no veículo, ou seja, um proprietário, vai ter que pagar multa. Muitos não têm placa, mas quando é possível, é aplicada uma multa de R$ 88,00, segundo o CTB. Muitos desses carros estão em proximidade de oficina, certo? A oficina, ela é acionada para retirar o veículo. Caso não retire, se o veículo está no passeio, ele é aplicada a multa grave e é removido ao parqueamento. No ano passado, o número de carros abandonados que foram recolhidos pelo Manaus Trans chegou a 128. Esse ano, o Centro de Controle Operacional recebeu, em média, uma denúncia a cada dois dias. A maioria delas são das zonas leste e norte e podem ser feitas pelo telefone 0800-092-1188. Os fiscais do Instituto de Trânsito vão até o local, fiscalizam, removem o veículo e levam ao parqueamento. E se o dono não for localizado, o carro vai a leilão. O gás de cozinha e a gasolina podem ter novo reajuste. É isso mesmo, o assunto foi discutido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. Posto de combustível quase vazio. Preço da gasolina acima dos R$ 5,00 a aditivada. E o risco de um novo reajuste deixou o consumidor ainda mais preocupado. Não tem opção, o transporte público não presta. É difícil, né? É difícil. O preço médio do litro da gasolina no Amazonas, que é de R$ 4,78, é o quinto mais caro do país. E vai subir mais R$ 0,15 quinta-feira. Outra preocupação é com o reajuste do gás de cozinha, que pode ter mais um aumento. Isso já acendeu o sinal de alerta neste restaurante. Os gastos aumentaram cerca de 40% nos últimos meses. Ou a gente aumenta o consumidor final, o que é chato aumentar de surpresa. Ou a gente segura o preço nosso e a gente fica com prejuízo. Então é ruim para todo mundo. O assunto foi discutido hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A ideia é encontrar caminhos para evitar os sucessivos aumentos, já que o ICMS é um imposto estadual. E o Estado abre mão de uma média de R$ 20 milhões por mês do ICMS. Ou seja, o Estado está abrindo mão de receita e o usuário cidadão não recebe nada de troco. Um projeto de lei que tramita na casa quer mudar o Código Tributário do Estado. Retirar o crédito presumido do gás quando vendido de Quari para Manaus. Isso significa dizer que se tal ocorrer, o gás vai aumentar mais ainda de preço. O líder do PSB na casa propôs que o projeto seja retirado de pauta, reformulado e discutido ano que vem, na gestão de Wilson Lima. E olha, amanhã é o dia da tradicional festa das bruxas, o Halloween. A data nasceu nos Estados Unidos, mas ganhou adeptos pelo mundo. Aqui no Amazonas, os comerciantes do setor de decoração tiveram aumento nas vendas. Caveiras, abóboras, fantasias de bruxas e monstros. Às vésperas do Halloween, muitas lojas ficam assim. E o que não falta é a opção de itens de decoração para festas. Eu só vou curtir um pouco à noite, depois de estudar muito, né? E eu vou sair com as minhas primas e a gente está só fazendo a pesquisa de preço, ver como é que está, o que sai mais em conta. O Halloween é uma data festiva em alusão ao Dia das Bruxas. É comemorado no dia 31 de outubro, principalmente pelos norte-americanos. Nesse dia, as pessoas aproveitam para contar histórias assombradas e assistir filmes de terror. Mas a data é comemorada aqui no Brasil com festas à fantasia, o que movimenta a economia. Atualmente, o Halloween possui mais valor comercial, principalmente aqui no Brasil. É o momento em que os lojistas ou fornecedores de serviços aproveitam para alavancar a renda. A gente já trabalhava com isso antes, aí a gente passou a importar nos dois últimos anos, né? Esse ano a gente já importou um pouco mais, né? O pessoal procurando tanto para decoração quanto acessórios. A Vanessa veio pesquisar fantasias para uma festa e não pretende gastar muito. A gente veio ver umas fantasias, uns artigos para decoração para a festa do meu amigo de 18 anos. Aqui está um preço bem acessível. É, mas tem gente que não se contenta apenas com a fantasia e procura algo mais elaborado, como uma pintura no rosto, por exemplo. Esse maquiador de efeitos especiais trabalha com vários tipos e diz que a procura neste período aumenta. A tendência hoje em dia, quando é procurado um profissional assim, desse ramo, é procurado às vezes pela tendência, às vezes, de filmes, né? Como uma casa de papel, ou Batman, ou Atrás do Corinto. Algumas maquiagens podem ser feitas em casa mesmo, mas é preciso tomar cuidado, principalmente na escolha dos produtos. Mas é sempre bom você também procurar um profissional, porque às vezes você compra um produto que é muito barato, que às vezes você não conhece a marca e acaba prejudicando, dando alergia. Então, muito cuidado também com esse material que você vai comprar por aí. A Leandra já passou por isso. Usou produtos que deu alergia. Por isso, agora, não abre mão de um profissional especializado. Eu tentei fazer uma vez sozinha, só que como ele falou, é melhor procurar um profissional, porque eu acabei usando produtos que me deram alergia e irritação, principalmente na parte dos olhos. Então, é bem melhor um profissional que ele vai saber te orientar. O Halloween é isso, para se divertir e, claro, colocar a sua melhor fantasia. No próximo bloco, o governador eleito anuncia a equipe que vai cuidar da transição do governo. É daqui a pouco. E aí Legenda Adriana Zanotto